Eu tô com fome Ei Olha lá, eu vou entrar no meio de novo deles Filma Vai, vai, vai Mira É ruim isso Ai, não tem um reponte, Jay Não, tô querendo acender Não, mas aqui é o bairro gay, você quer o quê? Ela quer fazer isso aqui no bairro gay? Olha aqui é o bairro gay? Mentira Mentira Aff